Sr. Ministro, Sr. Deputado José Emanuel Pureza. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sras. Presidentes das demais Comissões Parlamentares, Sr. Ministro, Sra. Secretaria de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Ministro, queria colocar-lhe algumas questões relativas ao acolhimento e à inclusão de cidadãos e cidadãs que procuram o nosso país em fuga da guerra, da miséria, da perseguição. E queria começar por saudar, enfim, como devo fazer, o Governo por ter decidido adicionar cerca de 5.800 cidadãos nestas condições àquilo que já era o compromisso assumido pelo Estado português nesta matéria. É um bom sinal, é um sinal que vai no sentido correto de uma cultura de acolhimento e de respeito, de defesa dos direitos humanos de pessoas que se viram privadas do essencial. A verdade é que estamos num quadro de paralisia total por parte da União Europeia nesta matéria. Há uma paralisia inqualificável de uma política comunitária, com uma verdadeira desconstrução europeia neste campo, fechamento de fronteiras, muros, políticas nacionais, que aliás recordam os tempos mais sombrios do século XX da Europa. O que nos mostra que realmente isto das regras europeias e da responsabilidade partilhada tem dias e tem sobretudo, enfim, campos que vão variando. Também tem havido muita falta de iniciativa, Sr. Ministro, por parte do Estado português, junto desde logo das autoridades italianas e das autoridades gregas, para que haja uma efetivação deste acolhimento. E por isso, Sr. Ministro, a minha primeira pergunta em termos concretos é esta. Até agora chegaram escassíssimas dezenas de refugiados a Portugal, diante de um universo que é um universo de qualquer coisa, que andará à volta dos 10 mil requerentes de proteção internacional. Que ritmo de chegada é que o Governo pode aqui apresentar, se é que pode? Que ritmo de chegada é que podemos ter no nosso país nos próximos dois anos? Porque isso é importante para podermos também avaliar nos meios orçamentais, desde logo no próximo ano, porque isso é importante para avaliarmos nos meios orçamentais para este efeito. A segunda pergunta, Sr. Ministro, diz respeito ao dia seguinte à chegada destas pessoas. E a pergunta que lhe queria fazer, muito concreta, é esta. De que meios orçamentais é que o Governo vai dispor para uma inserção certa destas pessoas no nosso país? Porque vamos precisar, e o Sr. Ministro seguramente concordará, será o primeiro a concordar, vamos precisar de ter, enfim, despesa com a aprendizagem da língua portuguesa por parte destas pessoas, com o acompanhamento psicossocial de que estas pessoas carecem, de disponibilizar um acolhimento administrativo que seja facilitador da resolução de problemas de grande complexidade, mecanismos de mediação cultural, tudo isto evidentemente carece de meios materiais, e eu gostaria que o Sr. Ministro nos desse algumas indicações sobre o assunto. E finalmente, uma última pergunta. O Sr. Ministro certamente está ciente de que a lei do rendimento social de inserção, pela redação que lhe foi dada em 2012, passou a exigir 3 anos de residência legal a estrangeiros nacionais de Estados terceiros, portanto Estados não comunitários, para efeitos do reconhecimento do direito de acesso ao rendimento social de inserção. Ora, diante deste volume de pessoas, que é o que é, digamos que é, escassíssimo no que diz respeito à população residente em Portugal, mas que é importante, a minha pergunta concreta era saber se o Governo estaria disponível para garantir uma solução constitucional, portanto de acordo com a decisão do Tribunal Constitucional, que entendeu que esta disparidade, desculpe, que este prazo de 3 anos é absolutamente desproporcional, e portanto se poderíamos encarar da parte do Governo disponibilidade para garantir uma solução constitucional que passe pelo igual tratamento de todos os cidadãos estrangeiros em situação de risco social, garantindo a todas essas pessoas o mesmo direito a uma prestação que assegure os meios básicos de sobrevivência. Era isto. Muito obrigado.